Bora MS, oferecimento, Ótica Premier, sua visão em primeiro lugar, Piratininga e Jardim dos Estados e Wizards, Chacra Cachoeira, três três quatro um zero quatro nove quatro. Seja muito bem-vindo, onze horas em ponto pra você, veja no Bora MS de hoje, aluno da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul é agredido por colegas. Infelizmente, mais uma cena lamentável de violência envolvendo aí os estudantes, né, do nosso estado. Olha, foi pancadaria pra todo lado. Já já nós vamos trazendo todas as informações sobre este caso que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul. E olha, tem denúncia de assédio. Nós ouvimos o desabafo de uma mulher que afirma ter sido vítima de assédio no Detran de Mato Grosso do Sul. O caso está sendo investigado, já já uma reportagem exclusiva pra você que acompanha aqui na tela da Band, uma mulher denunciando assédio no trabalho, caso que teria ocorrido no Detran em Mato Grosso do Sul. Olha, para evitar colisão, o motociclista quase para de baixo de veículo em Campo Grande. O condutor precisou ser socorrido. Parece cena repetida, mas não é. Já já todas as informações sobre este acidente na nossa capital. Nádia Nicolau vem chegando por aqui pra trazer o seu destaque, o seu bom dia. Olá, Nádia, bem-vinda. Oi, Bruno, bom dia pra você e pra todo mundo ligado aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre o uso indiscriminado do medicamento Ozenpik, que pode trazer consequências para a saúde. Fica aqui com a gente, o Bora MS, tá só começando. Tá certo, Nádia, muito obrigado. E olha, sextou, hoje tem o quadro Bora na Rua e claro que eu fui aprontar um pouquinho lá na Orla Morena, lá na Feira da Orla. É, dancei por lá, conversei com o pessoal e tava lotado, viu? Muitas pessoas, muitas famílias passando por lá e já já nós vamos trazendo o nosso quadro Bora na Rua dessa sexta-feira. Então faz o seguinte, Bora comigo! Começou o jornalismo da sua hora do almoço. Eu sou Bruno Calegari, está no ar o Bora MS. Olha, muito bom dia para as mulheres, em especial, hoje é sexta-feira, dia internacional da mulher, 8 de março de 2024, né? A gente não poderia começar o programa diferente, não sendo homenageando essas mulheres guerreiras, mulheres que já conquistaram muitas coisas e tem muitas coisas a serem conquistadas ainda, né? Inclusive hoje, quando nós fomos, antes, um pouquinho antes de começar o programa, eu tenho o privilégio de trabalhar com mulheres competentes aqui na redação, aqui na TV Guanandi e nós estávamos conversando, né? Sobre a questão da mulher, né? Do seu convívio, do respeito, do assédio que a mulher ainda sofre, a gente falando dessa importância e dessa luta, né? O que fazer em meio ao mundo machista que ainda vivemos, né? Em tanto, no meio de tantos preconceitos, né? No meio de tantas desqualificações que boa parte dos homens colocam em cima da mulher, né? Como enfrentar isso? Eu acho que essa é uma grande discussão, é uma grande reflexão que precisa ser feita daqui pra frente, no alcançar de novos novos ares, né? De novos patamares da mulher, é como discutir a questão da violência, do feminicídio, né? Do respeito para com as mulheres. Eu acho que essa é uma grande discussão e é uma grande reflexão que principalmente os homens precisam fazer, né? Nós precisamos estar ao lado dessas mulheres também, né? Ajudando, discutindo, debatendo, né? Conversando com a sociedade pra que a gente possa ter cada vez mais mulheres se destacando, mulheres tendo o nosso amparo também. A gente sabe que tem a lei, nós sabemos que tem as proteções, mas as mulheres precisam cada vez mais conquistar o respeito, né? E eu não digo, talvez a palavra certa não seja conquistar o respeito. Talvez a palavra certa seja nós respeitarmos as mulheres, nós entendermos que entre o homem e a mulher existe a diferença só do masculino e do feminino, mas que ela é competente tanto quanto ou até melhor do que os homens, né? Que a gente possa refletir sobre o dia de hoje e levar cada vez mais, né? Pra sociedade a importância de respeitar a mulher acima de tudo. Olha, hoje eu vim de rosa aqui hoje, né? Em homenagem às mulheres, nós preparamos uma roupa legal, bacana aqui, ó, pras mulheres hoje. Eu falei, não, hoje o programa eu vou de rosa. Hoje eu vou de rosa. Eu liguei o pessoal da exclusiva locações e falou, ó, ajeita um traje legal pra mim. Arrumaram essa roupa bacana pra homenagear as mulheres no dia de hoje, tá certo? Olha, bora participar comigo, então, programa voltado especialmente para as mulheres. Você pode participar. Mulherada de plantão, 993212333, 993212333. Lembrando que nós temos sorteio para as mulheres hoje, hein? Olha, nós temos aqui, ó, da Ótica Premier, o vale presente da Ótica Premier, um voucher no valor de 200 reais. São dois vouchers que nós temos aqui, tá? Oferecimento Ótica Premier e também tem um daqui da Michelle Hoffman também, né? A Michelle Hoffman também, um voucher de 200 reais, Michelle Hoffman e um voucher de 200 reais, da Ótica Premier. O que mais? O que que isso daqui, Nath? Essa cesta de produtos, produtos o quê? Beiralta e Naturher. Beiralta e Naturher. Olha só, gente, tem vários produtos. O que que tem aqui dentro, Nath? Deixa eu ver, o que que tem aqui dentro? Hum, óleo reparador de cabelo, tem creme hidratante, tem gel também aqui. Ah, tem vários produtos, né? Pra mulher ficar ainda mais bonita, pra realçar ainda mais a beleza dela. É isso. Então você vai... Ah, tem mais o quê? Tá vindo mais um presente? Então, peraí, um, dois, três, quatro presentes hoje? Tudo isso? Ó, manda a mensagem lá no nosso WhatsApp, 993212333. mulherada, manda aí o seu nome completo e de que cidade, que bairro que você tá... Só a cidade, tá bom? Manda seu nome completo, é cidade ou bairro? Manda aí pra gente, 993212333. Você participa à vontade aí junto com a gente, tá? Nós vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho aí para as mulheres que estão nos acompanhando, tá certo? Beleza, beleza, beleza. Ô, Nath, depois pede pra ver, só pra ver se dá pra dar uma aumentadinha no ponto aqui. É que trouxeram o meu ponto hoje, né? Fizeram o molde aqui na orelha, aí trouxeram um ponto que cabe na minha orelha. Hã? Melhorou, agora melhorou. Agora tá menos pior. Deixa eu ver. É. Eu também acho que eu coloquei muito no fundo. Ah, tem que limpar o ouvido. Obrigado, Natália. É o que eu falo, cara. Se não fosse você... Se não fosse você, Natália, né? Eu quero agradecer, inclusive, o convite que você me fez pra ir ontem num parque. Daqui a pouco a gente vai mostrar a presepada que aconteceu. É. Tem áudio ou não tem? Tá sem áudio. Ah, então tá sem áudio. É, dá um jeito depois, vê que a produção de baixa, depois eu mostro. Não tem problema, a gente vai ter que colocar com áudio pra ver a situação, tá? Se quiser eu mando o vídeo pra você, depois a gente mostra aí, tá? Beleza? Obrigado pelo convite maravilhoso que você me fez ontem, viu? Eu adorei. Foi sensacional, né? Eu descobri que eu não presto pra esse tipo de coisa, que eu não posso mais ir em brinquedos radicais, porque a labirintite ataca, o estômago embrulha, a cabeça parece que vai explodir, né? E a idade a gente descobre que ela vai chegando com o tempo, né? Tive que entender isso e entendi ontem, tá bom? Ó, vamos lá. Pra iniciar o programa de hoje, as colaboradoras aqui da TV Guarandia, afiliada da Band, foram presenteadas com um delicioso café da manhã especial. Ah, teve mesmo? Não acredito! Olha só! Ah, e vocês ganharam essa cesta também? Meu Deus do céu, olha só! Todo mundo lá se divertindo, batendo um papo, comendo. É, teve produtos da Naturer e Beira Alta. Olha, nós deixamos aqui, né? O nosso agradecimento a todas as mulheres, né? Que fazem parte aqui da TV Guarandia, um momento especial voltado pra elas ali, ó. A Nádia, toda faceira da vida, comendo um salgadinho. Parabéns à mulherada, viu? Parabéns a todas as mulheres. Ali estavam todos os departamentos aqui da TV Guarandia, tá? Desde produção, jornalismo, direção, financeiro, RH, enfim, todos, pessoal da limpeza, né? Todo mundo, a milha, a faceira, e combinaram todos de vinte e verde, né? Que coisa boa, que bacana! Ó, hoje é aniversário da Rocilda. Rocilda, de quem? Do Merci também? A Rocilda e o Merciel? Mentira, é aniversário do Merci? Ô, Merciel, parabéns pra você, meu querido. Muitas felicidades, muitos anos de vida, Deus te abençoe muito, tá? Vai ter festa? Tá esperando um costelão, diz ele. Parabéns, viu, Merci? Muitos anos de vida, você continua sendo esse cara fera, gente boa, bacana que você é aí. Um cara que eu conheci há pouco tempo, mas é gente boa demais e é uma das pessoas que me recebeu muito bem aqui na Band. Um abraço pra Rocilda também, né? Que a Rocilda é a manda-chuva aqui, né? Ela que manda e desmanda na emissora. Então, a Rocilda é uma pessoa espetacular. Parabéns, Rocilda, um beijo no seu coração, viu? Felicidades, muitos anos de vida pra você e obrigado pela acolhida aqui também. Olha, nesse dia, nós precisamos também lembrar da luta, né? Das mulheres. E nós ouvimos o relato de uma mulher que pontuou a ter sido vítima de assédio. É um caso que nós vamos trazendo em primeira mão pra você. Ela procurou a nossa equipe pra gravar aqui a reportagem. Essa mulher trabalha no Detran, em Mato Grosso do Sul, e ela relata ter sido assediada por um de seus supervisores. Nós vamos acompanhar essa reportagem agora aqui na tela do Bora-MS. Uma funcionária de 30 anos de idade procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande para denunciar um possível caso de assédio que estaria sofrendo por parte do chefe dentro do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Começou com as caronas, né? Indo pro trabalho, aí lá que começou, tipo, as pegadas na perna, o carinho, o beijo, a forma com que ele me tratava, sempre no carro pegando nas minhas costas. Ele conversava todo o tempo pegando a minha perna, ali que foi começando. Aí sempre colocava a bolsa, eu disfarçava. A mulher detalha quando começou a notar que a situação extrapolou todos os limitos e virou assédio sexual. Começou os mimozinhos, tipo, brigadeiro, bombom, bolo, pão de queijo, sempre direcionado pra mim. Ele chegava no trabalho, sempre levava pra mim na minha sala, na sala ele me encoxava. Ele sempre me beijava no rosto todos os dias, ninguém mais, ele só me beijava. Tipo, só era eu ali, a especial. Segundo a servidora, logo que se negou a aceitar as investidas e se afastou do acusado, veio a represália por parte dele. Foi quando ele me acusou de uma fraude no sistema. Ele automaticamente me acusou diretamente sem ter provas. Foi o login, foi a situação de um outro funcionário de outro setor, só que ele jogou tudo pra mim. E nesse decorrer do tempo, dessa questão que ele me acusou da fraude, foi numa quinta-feira, após o feriado. Na sexta a gente mexeu em tudo, foi constatado que foi do computador que eu estava, né? Quando foi na segunda-feira, no dia 19, tava o reboliço todo. Ele me chamou na sala dele e falou que a gente podia resolver de outra forma, sem o papel. Tipo, você fica comigo, a gente não coloca no papel, a gente resolve, dá um jeito aqui. Eu falei, não, doutora, eu quero que instale o procedimento. Eu quero que eu e o servidor, né, que tá no meio, responda. Aí ele pegou e meio que riu e falou assim, vou te dar uns dias pra você pensar. Aí eu fui no psiquiatra, me deu um afastamento, porque eu não tinha como trabalhar com ele lá dentro, né? E é remédio o dia inteiro, é remédio de dois de dia e dois de noite. Assim que eu tô vivendo, com medo, porque a todo momento parece que eu tô vendo gente me seguindo. Tô vendo gente, parece que qualquer carro, até dentro de onde eu moro, rua, tudo, é pra mim, sabe? Tão estranho que tá do meu lado, eu já acho que é alguém que tá me cuidando. E a vida dele segue normal. O acusado de assédio sexual trabalha no DETRAN, mas é servidor da Sejusp. Por isso, o caso será investigado pela Corregidoria da Polícia Civil e pelo Departamento Estadual de Trânsito, além da DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui da capital. A gente tem conhecimento de que foi instalado um processo administrativo dentro do DETRAN, do qual a defesa já pediu acesso reiterado várias vezes e o DETRAN não nos concede essa vista dos autos, né? Então, eu vou tomar as medidas judiciais cabíveis, porque se ela tem advogado constituído, o advogado não pode ter acesso ao procedimento? Isso não tem fundamento, isso não tem sentido. Olha, nós entramos em contato com o DETRAN. Questionado, o DETRAN de Mato Grosso do Sul pontuou que as demandas relacionadas ao tema serão todas tratadas pela Polícia Civil. Por meio da assessoria de comunicação, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota sobre o caso. Abre aspas. O caso será investigado tanto pela DEAN, quanto pela Corregedoria Geral da Polícia Civil sobre o eventual afastamento do delegado. Trata-se de uma deliberação de competência do Corregedor Geral da Polícia Civil. Fecha aspas. O caso corre em segredo de justiça. Bom, essa mulher buscou um espaço para fazer uma denúncia grave na Semana da Mulher. Nós estamos trazendo esse assunto dessa trabalhadora que atua no DETRAN de Mato Grosso do Sul e, segundo ela, estava sendo assediada por um dos seus supervisores ali. A gente segue com o espaço aberto para as partes envolvidas, para a própria Polícia Civil, para a delegacia, para a Corregedoria e para a pessoa que está sendo, então, acusada de assediar essa mulher. A gente vai acompanhando este caso com muita responsabilidade, mas alertando também aquelas mulheres que, eventualmente, possam passar por um caso parecido de assédio. porque a mulher, ela sabe, ela percebe quando o cara está com uma atitude diferente, quando ele demonstra, ele dá sinais de que ele está querendo algo a mais. E quando a mulher não quer, a mulher pode deixar isso muito claro. Acho que não só pode como deve, fala, olha, meu limite é aqui. Mas aí existem outras situações. E essa foi até a discussão que nós estávamos, discussão não, nós estávamos num debate na redação, imagina, né? Tinha três mulheres na sala e eu conversando ali junto com elas e aprendendo com elas também. Porque elas que passam por situações como essa, ou que já passaram, ou que podem passar por uma situação como essa, que conseguem falar com propriedade sobre o assunto. E eu até levei um questionamento, falei assim, Tá, mas a mulher se impor numa situação como essa, como é que fica? E as meninas relataram, falou, Bruno, a gente pode virar motivo de chacota, nós podemos virar, ser chamadas de louca, ou nós podemos ser perseguidas no trabalho. Nesse caso, essa mulher que está denunciando, exatamente isso que aconteceu, né? Ela relata que ela se afastou, se posicionou, conta e falou, Olha, não, deu por aqui, chega. E aí ele começou a perseguir ela no trabalho, apontando acusações sobre outros assuntos, né? Dizendo que ela estaria sendo prejudicada. Ah, você não vai? Você vai cortar aqui? Então, beleza. Então, espera aí que você vai ver o que é bom para a tosse. Falando português bem claro, né? E aí, como é que fica essa situação? Num cenário como esse, a gente enxerga duas possibilidades. Ou a mulher se cala e aceita o assédio, ou a mulher se posiciona e é passada como louca, como desequilibrada, como está na TPM. E o que fazer? Eu acho que essa é a grande discussão. Eu acho que esse é um grande questionamento, que nós precisamos envolver essas mulheres e elas se envolverem também, né? Se unirem nesse sentido, porque a mulher lá atrás, ela conseguiu conquistar o voto que ela não tinha. E esse respeito que deveria ser natural, ele precisa, infelizmente, ser conquistado. Porque a gente vê que no oba-oba, no ah, vamos conscientizar, vamos... Isso não está resolvendo. Isso não está resolvendo. E aí a gente deixa o questionamento. O que fazer? Qual o melhor caminho? Tem uma alternativa? E quando a mulher se posiciona, ela é perseguida. Qual é o amparo? É isso que nós precisamos entender, junto com as mulheres, né? Porque é o que eu disse. Eu estou aqui, trabalhando com várias mulheres, e a gente, entendendo sobre esse assunto, eu estava ali, escutando e fazendo alguns questionamentos para poder aprender junto com elas. E entender qual é a grande dificuldade. A gente vai acompanhando esse caso, mais uma vez, deixando o espaço aberto para todas as partes envolvidas. Olha, e nesse Dia da Mulher, nós vamos ter aí uma blitz educativa contra a violência doméstica. Essa ação faz parte da Operação Átria, né? Que começou aí em todo o país, no dia 1º de março, e já atendeu 400 mulheres. E agora, para falar sobre esse assunto, eu converso remotamente com a aspirante, a oficial da Polícia Militar, Jéssica Pereira Gomes, a Jéssica, ela é chefe da equipe técnica do Promuse, Programa Mulher Segura das Moreninhas. Jéssica, muito bom dia, bem-vinda aí ao nosso programa. Jéssica, como é que está sendo a dinâmica e a didática dessas ações aí, em especial, neste mês da mulher? Bom dia, Bruno, bom dia. Jéssica, eu vou te pedir, eu vou pedir um pouquinho de licença, para a Jéssica, só um minutinho. Jéssica, nós estamos com um probleminha no seu áudio, eu não sei se ela consegue ir para algum lugar mais fechado, talvez possa ser por conta do vento, viu, Jéssica? Vê com a turma aí, você consegue ir para um lugar um pouquinho mais fechado, que está cortando bastante o seu áudio, só para a gente restabelecer a nossa conversa. A produção, fala com a Jéssica aí, só para a gente organizar, para não perder, porque o assunto é interessante, né? É interessante esse assunto, alinha a produção aí com a Jéssica, para a gente conseguir ir para um local onde o áudio dela não sofra tanta interferência, tá bom? Eu volto com esse assunto daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Olha, para evitar uma colisão, o motociclista friou e quase parou debaixo de um carro, na 13 de maio, com a rua José Santiago, no bairro Santa Doroteia, em Campo Grande. Repare bem nesta imagem. O momento da colisão, olha lá, ele quase parou debaixo, ele tentou frear, a moto derrapou e aí não teve jeito. O condutor da moto teve iluxação no ombro, foi encaminhado para a UPA, unidade de pronto-atendimento do bairro Tiradentes. As imagens foram registradas por câmeras de segurança de um estabelecimento que fica ali bem próximo, né? E de acordo com as informações que nós recebemos, este veículo que aparece na imagem, ele teria saído do estacionamento, né? De um dos estabelecimentos. O motociclista seguia na via, né? Quando viu o veículo tentando ali, ia fazer a conversão à sua esquerda. E aí a moto tentou evitar a colisão, mas acabou derrapando, olha lá. Perdeu o controle, bateu e quase para debaixo do veículo. Por pouco, esse acidente não se torna mais grave, né? Bom, o condutor da moto foi socorrido, encaminhado pelo corpo de bombeiros aí, levado até a UPA do Tiradentes. O motorista do carro parou, ficou no local para prestar assistência à vítima, né? Tá aí um minuto de bobeira, às vezes entrou num ponto cego, não percebeu. Saiu ali do estacionamento, indo em direção para a via, acabou não percebendo. E ocorreu o acidente, né? Foi inevitável, mas teve luxação, graças a Deus está bem, né? E evitou que o pior acontecesse. Olha, falando em ser empreendedor, envolve muitas responsabilidades. Uma delas é criar um produto de qualidade para o mercado do consumidor, né? E nesse Dia Especial das Mulheres, sexta-feira, 8 de março, Nós vamos conhecer agora a história da Fernanda. Ela repaginou o pé de moleque convencional e profissionalizou a produção do doce. É a criatividade e o empreendedorismo feminino na tela do Bora MS. Fernanda, você conhece a história do pé de moleque? A história do pé de moleque que eu conheço é uma história onde as mulheres lá em Minas Gerais, elas preparavam os doces feitos com amendoim e elas deixavam na janela para secar. E quando elas deixavam na janela para secar, as crianças que brincavam na rua, elas passavam e elas furtavam o pé de moleque e saíam correndo, né? Elas queriam comer aquele docinho que cheirava tão gostoso e elas pegavam sem pedir e saíam correndo. E aquelas senhoras, elas gritavam, né, para as crianças, pede moleque, pede, né? Que era para as crianças pedirem e não furtarem o pé de moleque. Essa é a história que eu conheço. Indo além do conto popular, nas mãos da Fernanda, o doce tradicional se transformou em fonte de renda. Mas, na busca por inovação, ela modificou a receita do pé de moleque. Basicamente, vão três ingredientes, né? O amendoim, o açúcar refinado e o leite condensado. Tem o ponto certo, né, Fernanda? Tem o ponto certo. Esse que é o segredo? Esse é o segredo do pé de moleque. Há exatamente quatro anos, época em que a pandemia de Covid-19 começava a ganhar força, a chave para as portas do empreendedorismo girou e Fernanda entrou nesse universo. A gente precisou se reinventar, eu e a minha família, né? Para que a gente pudesse suprir as necessidades mesmo do lar, da casa, eu comecei a fazer receitas de pé de moleque para vender. Ao decidir ser dona do próprio negócio, não houve qualquer organização financeira antecipada. Aliás, ela tinha dinheiro apenas para duas receitas. Eu tinha 20 reais no bolso apenas e foi com esse dinheiro que eu fui no supermercado, fiz a minha primeira compra de ingredientes, que era, suportava assim, era capaz de fazer duas receitas apenas e foi com essas duas receitas que eu comecei. Ao se jogar na produção dos doces, a empreendedora profissionalizou a fabricação caseira e elaborou novos sabores que tornaram a sobremesa única. Os pés de moleque da Fernanda ganharam uma nova roupagem. O diferencial do produto alcançou o status de doce gourmet. É um doce feito de forma requintada, né? A gente substituiu outros ingredientes pelo leite condensado. Então, o leite condensado deixa o pé de moleque mais macio, mais saboroso. E, além disso, nós inovamos nos sabores também, né? Porque quando eu comecei, eu comecei com o pé de moleque tradicional. Era a receita tradicional, mas nós fomos criando novas receitas com outros ingredientes. Tanto é que hoje o nosso cardápio conta com doze sabores de pé de moleque, né? Dentre eles, nós temos, assim, com chocolate, com café, com mix de castanhas, com nozes. Então, são ingredientes finos, ingredientes requintados, de qualidade, que traz essa nova roupagem aí para o pé de moleque. Igual a muitas outras mulheres que querem a independência financeira e, por que não, também deixar a sua marca no mundo dos negócios, a dona dos pés de moleque gourmetizados também se deparou com as adversidades da vida. Tudo serviu para impulsionar a jornada. Ser empreendedora não é fácil, requer desafios. Mas é possível, né? A gente consegue, sim. Eu sempre digo que se nós tivermos medo ou insegurança de realizar algo, a gente pode perder grandes oportunidades. Então, a gente precisa, sim, se enfrentar, né? Enfrentar esses desafios porque a gente é capaz. A gente consegue, né? Como mulher, a gente consegue, sim. É o poder da mulher, né? Olha, o empreendedorismo feminino. Parabéns. A mulher que sempre revoluciona, sempre se reinventa, né? Ela sempre cria, recria, remodela, né? Parabéns a todas as mulheres empreendedoras aí. Mulher que acredita, que acorda cedo, né? Que, às vezes, trabalha o dia inteiro, tem a dupla jornada porque chega em casa, precisa cuidar dos filhos, o marido, organizar tudo. Parabéns, viu? Parabéns a essas mulheres. Olha, pé de moleque gourmet. Que delícia, que delícia. Olha, agora, sim, eu vou voltando, falando da blitz educativa, né? Contra a violência doméstica. A ação faz parte de uma operação átria que começou no dia 1º em todo o país. Dia 1º de março, né? E já atendeu cerca de 400 mulheres. Eu vou conversar agora, então, com o aspirante oficial da Polícia Militar. Retomar o contato com a Jéssica Pereira Gomes. A Jéssica é chefe da equipe técnica, né? Do ProMuseu Programa Mulheres Seguras das Moreninhas. Jéssica, agora, sim, mais uma vez, bom dia pra você. Vamos lá, qual que é a dinâmica deste programa e o que vocês têm focado aí no mês especial das mulheres? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, mais uma vez, Bruno. Bom dia, telespectadora. Então, neste mês da mulher, foi instituída a Operação Átria. Ela é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E ela tem como objetivo o combate à violência de gênero. O Estado de Mato Grosso do Sul, ele aderiu a essa operação envolvendo todos os órgãos de segurança pública do Estado. E a Polícia Militar, por sua vez, está durante todo o mês de março com várias ações em todo o Estado, em vários dias, em diversos horários, distribuindo aqui dicas de segurança para as mulheres, orientações do combate à violência de gênero. E hoje, que é o dia D, né, o dia 8 de março, aqui na capital, as ações serão de prevenção, através de uma blitz educativa, onde a gente vai abordar as mulheres nos seus veículos, as transeuntes que estão no passeio público aqui, e ofertando para elas essa orientação, essa dica. É importante dizer também que aqui nas Morelinhas, a Polícia Militar, por meio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, instituiu recentemente o programa Mulher Segura. É um programa para melhor atender as mulheres da região do Bandeira. Certo, Jéssica. Em relação aos horários, às dinâmicas, né, o local também, onde vocês estarão realizando aí as atividades, pode nos informar, por gentileza? Com toda certeza. A operação, ela acontece em vários locais, em vários horários, todo mês de março. E hoje, no dia D, aqui em Campo Grande, também estaremos em vários horários na cidade. Mas o marco dessa operação acontece aqui nas Morelinhas, no período vespertino, em frente à nossa unidade. Jéssica, lembrando para as mulheres aí que precisam de um apoio, de um amparo, para as mulheres que, de repente, estão passando por um relacionamento conturbado, né? Você, como mulher, dentro da corporação, garantindo a segurança também dessas mulheres, né? O que você pode falar aí para as mulheres que nos acompanham hoje, que buscam uma ajuda, que buscam um incentivo, que buscam uma orientação aí para viver em paz, viver tranquila, viver um relacionamento seguro? Com certeza, Bruno. Bom, eu tenho que dizer que a nossa luta é diária. Nós, da Polícia Militar, aproveitamos o mês de março para reforçar as ações da Polícia Militar, que já é feita com excelência de um turnamento. Porque nenhuma violência é admissível. Nós precisamos combater a violência de gênero, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. E para reforçar, a sexta companhia da Polícia Militar está de portas abertas para todas as mulheres. Porque, mulher, você não está sozinha. Tá certo, Jéssica. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Parabéns pelo seu dia. Entrega um abraço aí a todas as mulheres que trabalham com você, suas amigas, colegas de trabalho, essas mulheres guerreiras, aguerridas, né? Que estão ali colocando a sua vida em risco e mostrando que são melhores do que os homens, viu? As mulheres aí têm essa percepção muito melhor do que os homens. Então, parabéns pelo seu dia, sucesso. E parabéns pelo trabalho que vocês, brilhantemente, estão se envolvendo no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigada. Tá. Tá certo, Jéssica. Um grande abraço para você. Olha, as mulheres, né? Essas mulheres de farda, mulheres guerreiras, mulheres que trabalham com garra, com determinação, né? Mulheres que não têm medo, que vão pra lá, que vão pra rua, que colocam sua cara no meio da sociedade ali pra combater a criminalidade. Um abraço pra todas essas mulheres. Um abraço pra mãe de família. Um abraço pras Donas Marias que existem por aí. Um abraço, né, pras adolescentes, pras jovens. Um abraço pra tia, pra avó, né, pra vizinha, pra sogra, pra você mulher, né? Você que tá aí todos os dias batalhando e vencendo um dia de cada vez. Então, nosso abraço especial e o Bora MS de hoje é dedicado especialmente pra você mulher. Ó, daqui a pouquinho, atenção mulheres de plantão. Já, já eu vou fazer o sorteio aqui, ó. Nós vamos começar com o Voucher, tá? Nós vamos começar com o Voucher aqui. Pode ser? Da Michelle Hoffman. Michelle Hoffman. Aqui, ó, pra você. Michelle Hoffman é bonita a pronúncia, né? Michelle Hoffman. Olha que pronúncia chique, gente. Eu tive que fazer um curso pra poder pronunciar o Hoffman certinho pra não errar. Mentira, brincadeira. Ó, manda aí 993212333. Manda o seu nome completo no nosso WhatsApp valendo pra você um vale-compras no valor de 200 reais pra mulher investir em roupa bonita lá da Michelle Hoffman também, que olha, pra ficar assim, beleza. Pra ficar... Hã? Bora o quê? Ah, é, porque tem bastante assunto, né? Ah, então tá bom. Então, daqui a pouco eu faço sorteio. Dá tempo de você mandar mensagem. A Nath tá me acelerando aqui hoje. Tem muita coisa legal no programa. Olha, nós também vamos conhecer a história do empreendedorismo da Andréia. A decisão de montar um salão de beleza veio acompanhada de muitos desafios pelo caminho. Mas ela não desistiu. E o serviço se tornou referência lá na região do Jardim Centenário. Você acompanha comigo agora na tela do Bora MS às 11h34. Pode rodar. A vontade de conquistar a independência financeira impulsionou a Andréia a ser dona do próprio negócio. Há 13 anos, ela decidiu ser empreendedora. Escolheu o mercado da beleza para se profissionalizar e deu certo. Quando eu trabalhava, né, de vendedora, aí um dia eu vindo embora dentro do ônibus, eu falei assim, eu não trabalho mais pra ninguém. Eu vou montar o meu próprio negócio. Aí foi que eu conheci uma amiga que ela atendia no fundo da loja tia dela. Aí ela tinha as coisas de salão e falou assim, vamos montar? Eu falei, vamos. Aí a mãe dela falou, tinha empresto o primeiro aluguel. Aí nós alugamos um salãozinho e ali começamos a trabalhar. E ele foi aprendendo, levantando, caindo e conseguimos. Mas algo chama a atenção. Na contramão de quem prefere ir para o centro e disputar cada cliente, a cabeleireira quis abrir as portas no bairro. A estratégia tem motivos. Eu gosto porque as clientes são mais fidelizadas. São clientes que elas não te deixam. Você pode contar. Então eu mesmo consegui fazer uma renda com as fidelizar clientes aqui no bairro. Porque clientes de centro, de bairros mais elevados, elas não são clientes fixas. Ai, estou passando, vou fazer uma escova, estou indo embora. Você não consegue fidelizar cliente. Agora em bairro não. Você consegue fidelizar uma cartela de cliente. Hoje, Mato Grosso do Sul tem 97.988 mulheres ativas no empreendedorismo. Isso significa 45,52% do cenário que abrange os pequenos negócios. A jornada de empreender nem sempre é fácil. É preciso planejamento e disciplina. Como explica este economista? Tem que estudar o negócio, estudar o mercado, estudar a política econômica, os juros, a questão do financiamento, o crédito, tudo isso. Tanto crédito para ela investir ou para ela dar o crédito para o cliente comprar. Antes de embarcar no mundo dos negócios, é válido se atentar a algumas dicas que prometem ajudar no controle financeiro. Eu vou ler notícias sobre aquele negócio. Tem revistas especializadas, tem consultorias online que também é de graça. A pessoa entra na internet e fala, quero montar o meu negócio. É planejamento. Você planejar o quanto você consegue ficar sem tirar dinheiro da empresa. O lucro só vem depois que você conseguir pagar todo esse tempo que você prepara. Três meses, quatro meses, seis meses, você ficou gastando mais do que ganhou. Vai chegar o momento que você vai zerar. Você vai ganhar o mesmo que você gasta. Não me vejo trabalhando para ninguém mais. Não consigo me ver. Porque é uma coisa assim que você faz seu horário. Ainda mais que hoje em dia eu sou mãe de três filhos. Eu fecho o salão na hora do almoço, vou, levo meus filhos para a escola, volto. Daqui a pouco, se eu estou com um cliente, dá a hora de eu ir buscar para a escola. Eu falo, olha, você me dá licença, eu vou buscar meus filhos na escola. A gente nunca pode ter medo da vida. A vida, ela é feita para viver. E tem pessoas que têm medo. Ah, mas será que vai dar certo? Gente, se a gente não tentar, a gente não vai saber. Porque eu sempre pensei assim, se não deu certo, amanhã eu tento de novo. Se não deu certo amanhã, no outro dia eu tento de novo. Porque eu tenho certeza que um dia vai dar certo. E a fé, né? A fé em Deus é totalmente a diferença. Porque quando a gente tem fé, confia em Deus, as coisas não tem como dar errado. E sempre ser certa e justa. Se você é certa, justa, não tem como dar errado. E trabalhar bem, né? Olha, parabéns, né? Parabéns aí pelas nossas personagens, essas mulheres que vieram mostrar um pouquinho da sua história no programa de hoje. Que coisa boa, né? Como é bom você ver a mulher conquistando cada vez mais a sua autonomia, a sua independência. Para que ela consiga tocar a sua vida do jeito que ela quer. E a hora que ela quiser. E é assim, né? Parabéns a todas as mulheres aí. Parabéns. O salão que se torna referência, né? E ela conquistou a sua independência financeira. Olha, gente, eu vou agora para onde nós vamos agora. Hã? Ah, nós vamos falar das Casbahia. Olha, dedicação total a você, na 14 de julho, é lá mesmo que ele está, né? Não é pegadinha do malandro, não, né? Ah, então tá bom. O Luiz, o Sr. Luiz Acosta está com a gente ao vivo. Ô Luiz, para quem quer comprar presente para a mulherada, tem que passar nas Casas Bahia. Não é isso, Luiz? Bom dia. É isso mesmo, Calegari. Excelente dia. Hoje é muito especial. Um dia mais que especial. Dedicação total a você. A você, mulher. Parabéns pelo seu dia. E é claro, as Casas Bahia não poderiam deixar essa data passar totalmente batida. Gilmar, chega para cá, por favor. Estávamos aqui, Bruno, nos bastidores, falando sobre a importância desse dia. E para isso, a Casas Bahia preparou um dia só para elas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mulheres aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Feliz dia das mulheres. E olha, pensando em vocês, preparamos uma loja para os homens. Fazer surpresa bacana para vocês. Ó, recheamos a loja com lavadoras, tá? Vamos fazer um festival de lavadoras no final de semana, tá? Lavadoras de todos os tamanhos, para todos os gostos, com preços a partir de R$ 499, tá? E outra coisa, não é para comprar para receber semana que vem, não, tá? Vá, compra e leva na hora. É isso, gente. Tem mais. Obrigado, Gilmar. Tem mais. Chega para cá, por favor, Fabinho. Por gentileza, ó. Aproveita para presentear a sua esposa também. Ó, são várias as opções. Rogério, fala para a gente da linha de smartphone. Primeiramente, um abraço, um beijo para todas as mulheres desse nosso Brasil. E aqui, na Casas Bahia, tem o presente para você, marido comprar para a sua esposa, para a sua namorada, para todo mundo. É isso. Vamos começar com o queridinho. O iPhone, linha Apple, aqui na loja, 48 horas de oferta. É isso mesmo. O iPhone 13, por apenas R$ 3,869. O iPhone 11, por apenas R$ 2,789. E tem muito mais. Olha só, gente, olha só. Para você, que quer dar aquela escova secadora para a sua amada, por apenas R$ 99,00. Tem da Mundial, tem da Britânia e tem também aqui a queridinha, que não pode ficar fora. A fritadeira iFry, por apenas R$ 299,00. A Costa, aqui na Casas Bahia, tem muito mais oferta. É isso mesmo. Corre para cá agora, Alexandre. Cadê o Alexandre? Gente do céu. Eu tenho que correr bastante para poder chegar até aqui. Tem mais presente sim. Bom dia, Alexandre. Fala para a gente, Smart TV agora. Apresentaço para quem está assistindo. Cinema na sua casa. Você que procura TV, 32 polegadas. Smart tem o da TCL, R$ 1,099. TV à vista, Smart, Bluetooth, comando de voz na TV top. E tem a queridinha do momento. TV de 50 polegadas, da sempre Toshiba também. TCL, R$ 2,099. Ela era R$ 2,499. Está com desconto no mês do consumidor por R$ 2,099. E tem mais, a Costa. Você comprando com o cartão Casas Bahia, a anuidade é grátis. E você ainda fazendo compra aqui na loja, tem essa super oferta. Você concorre uma viagem para Paris, para assistir os Jogos de Paris 2024. Sensacional. Cheguem para cá, meus gerentes queridos, amigos. Dia das Mulheres é na Casas Bahia. Não perca tempo. Corra você também para cá. Casas Bahia. Dedicação total a vocês. Valeu. Valeu, Luiz. Um abraço a toda a equipe das Casas Bahia. Dedicação total a você. Passe por lá e garanta o presente para a sua amada. Garanta o presente para a sua mulher, para toda a família. Nas Casas Bahia. Que maravilha. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui. Espera aí, Nath. Deixa eu só pegar aqui o telefone. Eu quero mandar um abraço especial. A Ionara, minha amiga, mandou mensagem aqui. E ela falou assim, Bruno, manda um abraço para a minha avó, que é aniversário dela domingo. A Ângela Maria de Rio Brilhante. Oi, dona Ângela. Pode tirar a Casas Bahia daqui. Oi, dona Ângela. Obrigado pela sua audiência. Parabéns aí, tá? Parabéns para você. Muitas felicidades, muita saúde, muita paz. E que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Parabéns. Felicidades mil aí. A dona Ângela Maria de Rio Brilhante. Ô, coisa boa, coisa boa. Ó, tá rodando aqui, ó. Participe pelo WhatsApp do Bora. 993212333. E concorra a prêmios, tá bom? Já tá aí, ó. Correndo para você. Vai correr durante todo o programa. Essa informação para que você não esqueça. E os prêmios neste Dia da Mulher. O que mais, o que mais, o que mais? Ah, o fenômeno raro, aquele que aconteceu aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Olha, é raro, mas eu vi um fenômeno desse. Eu vou até ver, viu, Nath, se eu acho no meu telefone. Quando eu estava mudando de São Paulo para cá, eu vi esse mesmo fenômeno. Mas diz que é muito raro, né? E foi uma única vez, inclusive, que eu presenciei. Mas no Pantanal aconteceu um fenômeno raro em nosso Pantanal. Câmeras de monitoramento do Instituto Homem Pantaneiro registraram um belo arco-íris no topo da Serra do Amolar, né? Exatamente. Lá no Pantanal, em Corumbá. A Serra do Amolar é considerada o santuário da biodiversidade e patrimônio natural da humanidade pela Unesco. O fenômeno colorido ocorreu por volta das três da tarde, né, de ontem. Que imagem incrível, impressionante mesmo, né? Essa imagem que você está vendo aí foi registrada no nosso Pantanal, aqui em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. Você está vendo aí esse arco-íris duplo, né? O arco-íris duplo que foi registrado, então, aqui no nosso Pantanal. Eu estou até pesquisando no celular para ver se eu acho aqui, acredito que não vou conseguir encontrar tempo. Eu acho muito... Ah, não, aqui, ó. Quer ver? Ó, isso aqui eu estava voltando do estado de São Paulo, eu vou mostrar nessa câmera aqui. Olha só esse arco-íris duplo também que apareceu, rapaz. Que coisa doida. Não sei se dá para perceber quem está em casa aí, ó. Está vendo que tem um bem fraquinho mais em cima e um outro mais embaixo. Será que eu tenho que aumentar a claridade do celular? Será que vai ajudar? Ó. Legal, né? Bacana, sensacional. Eu acho maravilhoso. A natureza, ela é incrível, 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 incrível. Olha, em homenagem ao Dia da Mulher, a Michelle Hoffman Store tem o prazer de presentear você com voucher de 200 reais. Celebrar aí as mulheres com seu estilo, escolhendo aí, entre a coleção exclusiva, peças elegantes, né? Peças que vão te deixar ainda mais bonita. E neste sorteio de hoje nós estamos aí dando um voucher, né? Que é um símbolo do compromisso em honrar e celebrar todas as mulheres. Então aproveite essa oportunidade para você se mimar ou você mimar a sua mulher aí, né? Nesse dia tão especial, parabéns pelo Dia da Mulher, a Michelle Hoffman Store, tá? Aqui tem o Instagram da Michelle Hoffman, Michelle Hoffman Underline Store. Você pode colocar para seguir lá também, a você aproveitar, tá certo? E acompanhar todas as novidades, tudo que a Michelle Hoffman tem para oferecer para você. Lembrando que fica na rua Rodolfo José Pinho, 1541, arroba Michelle Hoffman Underline Store. Vamos para o sorteio da Michelle Hoffman, então? Vamos lá, então, olha, valendo aqui, valendo aqui, o telefone está aqui comigo. Valendo, 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 valendo um vale compras no valor de duzentão da Michelle Hoffman. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar meu celular, é, 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 vamos ligar? Será que eu ligo para a pessoa, Nath? É bom, né? Não, não é arriscado nada. Que arriscado o quê, menina? Para, para de ser doida, para de ser doida. Eu vou ligar por vídeo para essa daqui, ligar, ligar. Vamos ver, algum dos meninos consegue pegar um microfone aí? Por favor? Deixa eu ver, ixi, eu apertei errado. Oi! Oi! Quem que está falando? É a Valmiria. Valmiria, tudo bem com você? Deixa eu ficar por aqui que vai ser melhor. Tudo bem, Valmiria? Tudo bem. Maravilha, você está acompanhando o nosso programa aí? Estou bem. Ei, coisa boa. Acabei de chegar de serviço. E você está gostando do programa? Estou bem. Está gostando? Que legal, que bacana. Tem assistido direto ou de vez em quando? É, quando dá tempo. Ah. Antes de sair do circuito, eu assisto. Ah, é? Que bacana. Deixa eu posicionar aqui, então. Você está com quem aí na sua casa? Ah, eu estou sozinha. Ah, é? Ó, é o seguinte. Você acaba de ganhar um vale-compras no valor de 200 reais da Michelle Hoffman. Você vai poder escolher uma peça bonita ou duas peças. O que você preferir e achar melhor, tá bom? Obrigada. Tá, jóia. Parabéns pelo seu dia, viu? Que Deus te abençoe muito. E que você mantenha sempre esse sorriso maravilhoso aí no rosto, tá bom? Obrigada. Então, tá certo. Parabéns para todas as mulheres. Isso. Você quer mandar um beijo especial para alguma mulher aí? Tem alguma mulher especial? Você quer mandar um beijo? Deixar a mensagem? Principalmente para a minha mãe, que de vez em quando ela assiste também. Não sei se ela está assistindo, né? Aham. Então, ela foi uma mulher muito guerreira, linda, maravilhosa. Que coisa boa, que coisa boa. Qual que é o nome da mãe? É Valma Alves. Manda um beijo para ela, tá bom? Beijo, mãe. Aí, valeu. Parabéns, viu? Parabéns. A nossa produção vai falar com você para você pegar o seu voucher. Tá, muito obrigada. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns. Olha aí, ó. Aqui mandou mensagem. Ganhou. Ganhou, ganhou. A Valmiria Virgine. Valeu, Valmiria. Parabéns para você, viu? Ganhadora. Ô, Nath, vamos arrumar um telefone que presta. O telefone aqui fica tudo escuro na tela. Ninguém em casa viu. Eu fiquei falando. Ninguém viu. Não é verdade? Ficou ruim para caramba. Nós vamos comprar um Super Mega Power aqui. Eu vou ligar para o Elon Musk. O Elon Musk vai mandar um... Não, não é o Elon Musk. Qual é o nome daquele que manda os negócios lá para o espaço? É o Elon Musk, né? É. Então, bora para o intervalo. Vai 11h49. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Daqui a pouco tem mais sorteio. Não sai daí. Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem o acesso ao ISP, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 3341-0494. Atenção, meninas! O nosso mês chegou com tudo na rede de salões Morena Mulher. De 5 a 10 de março de 2024, morena iluminada com escova lisa. De 450 por apenas 349 reais. E nutrição vela com escova lisa. De 180 por apenas 119 reais. Consulte condições e agende o seu horário em uma das unidades Morena Mulher. 3047-3700. Morena Mulher. Quer ficar por dentro do mundo ciclismo? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Guanandir, às 9 e meia até às 10 horas, com muita música. Na solidão, ouvindo o modão, eu só sei sofrer, pensando em você. Nesse sábado, 9 e meia da manhã, tem Tales Belchior aqui no programa do Ribeiro e vem com a gente. Então, vamos lá! Vem! Olha, nós já estamos de volta agora, 11h51. Um estudante acabou agredido em frente a uma escola estadual de Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu na última quarta-feira e envolveu estudantes da escola estadual Maria Leite e escola estadual João Leite de Barros, em Curumbá. Segundo as informações apuradas aí pela nossa equipe, né, e também com informações da equipe de gestão, a briga se deu fora do ambiente escolar e os estudantes não tiveram ferimentos graves. Como parte do protocolo da rede estadual, os responsáveis foram comunicados. Como o corrido se deu fora da escola, o regimento não prevê sanções aos estudantes envolvidos. Contudo, está prevista a aplicação de atividades voltadas para a conscientização e prevenção de casos de violência, bem como ações visando a cultura e a paz e a também resolução de conflitos através do diálogo. Está aí mais uma cena lamentável, né, lamentável de agressão entre jovens no nosso estado. Muitas pessoas têm utilizado o medicamento Ozenpik para emagrecimento. Este medicamento normalmente é prescrito por pessoas com diabetes tipo 2. Para entender mais sobre como funciona esse medicamento, nós conversamos com uma especialista e você acompanha agora na tela do BORMS. Maria Thaís faz uso do Ozenpik para perder peso. Antes de começar o tratamento, estava com 96 quilos e conseguiu perder 18 em poucos meses. Eu comecei a usar Ozenpik em outubro de 2023. Eu vinha de uma procura de algum método que me ajudasse a emagrecer, pois eu já tinha ido a alguns endocrinologistas, nutricionistas, e assim, eu nunca tinha conseguido ter uma perca de peso, assim, que me incentivasse até a continuar e a querer mais. E eu, olhando a internet, conheci um médico aqui da nossa cidade mesmo, de Campo Grande. Ele é um endocrinologista, atendeu junto com uma nutricionista. Ambos me apresentaram um tratamento. Dentre os medicamentos desse tratamento e a dieta, havia a Ozenpik. Eu eliminei 18 quilos. Eu não tive nenhum efeito colateral. Eu não tive enjoo, eu não tive ânsia de vômito. Eu, assim, tive um tratamento super tranquilo. A polêmica que envolve o medicamento Ozenpik é explicada pelo uso direcionado exclusivamente para o emagrecimento, o que, conforme especialistas, pode provocar consequências ao organismo. Essa é uma medicação que, infelizmente, pode ser comprada sem a receita, sem a prescrição médica. Porém, isso é inadequado, porque ela pode acarretar riscos. Então, ela pode ser usada para perda de peso, só que ela tem que ser prescrita pelo médico e ser usada da maneira correta, que é semanalmente, e não utilizar de uma forma errônea ou banalizar seu uso. Mas nem todo mundo está imune às complicações que podem aparecer pela utilização desenfreada deste medicamento indicado inicialmente para pessoas que têm diabetes tipo 2, como explica esta especialista. Ele deve ser utilizado, então, em pacientes diabéticos tipo 2, que buscam um emagrecimento também, isso é importante para o controle do diabetes, e também para aqueles pacientes que não são diabéticos e têm obesidade, que é um IMC acima de 30, que é o índice de massa corpórea acima de 30. Então, tem que ter a doença instalada, não pode usar só para uma perda de peso momentânea, se não tem esse diagnóstico. A médica esclarece quais são os benefícios e os malefícios do Ozenpik. É um medicamento muito seguro, a sua utilização, ela está sendo muito bem utilizada em todo o mundo, e ela traz benefícios para o controle do diabetes, para a perda de peso, e inclusive melhora o risco cardiovascular. Então, se ela for utilizada da maneira segura, ela é muito benéfica. Por outro lado, se ela for usada erroneamente, como, por exemplo, tem pacientes que são orientados a usar diariamente, isso é errado, isso não tem estudos de segurança mostrando essa utilização. Então, pode acarretar mais efeitos colaterais, que são náuseas, vômitos. Tem um paciente até que sentem mal-estar, uma queda de energia, e também pode combinar com pancreatite, que daí é mais sério ainda. O paciente pode necessitar de internação hospitalar, enfim. É, todo cuidado com a saúde, né? Todo cuidado é pouco. Então, o Ozenpik é um meio de emagrecimento, e algumas pessoas relatam não ter consequências, outras pessoas já relatam ter o efeito rebote, né? Que a pessoa emagrece, mas depois pode voltar a ganhar o peso tudo de novo, né? Então, procure um médico antes de qualquer coisa, qualquer medicação, qualquer tipo de tratamento que você for fazer, para emagrecimento aí, procure um médico e escuta quem entende do assunto, tá? Olha, nesse Dia da Mulher, nós vamos conferir agora uma entrevista com a comandante do primeiro grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, as informações com Miriam Valadares na tela. Miriam, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o BORMS. Estou aqui direto do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o grupamento mais antigo. Hoje pela manhã aconteceu uma homenagem às militares por este Dia da Mulher, e eu converso agora com a Tenente Coronel Helena, que é a primeira comandante deste grupamento. Tenente Coronel, como que é aí assumir, comandar 140 homens e mulheres? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Esse é um grande desafio, né? Como a primeira mulher a comandar o quartel mais antigo, um quartel histórico, emblemático para a nossa corporação, eu tenho um grande desafio de continuar trazendo bom serviço prestado para a comunidade e trazer também um bom ambiente de trabalho para homens e mulheres. Hoje é mais fácil, pelo fato dos homens, de repente, já estarem acostumados com mulheres na corporação, é mais fácil assumir ter esse cargo ou não? Eu sempre digo assim, nós tivemos as primeiras, Tenente Coronel Carla e Tenente Coronel Tatiana, que entraram em 1999 aqui no Mato Grosso do Sul, e elas foram abrindo as portas para nós. Hoje, com certeza, é um pouquinho mais fácil do que antigamente, porque tiveram mulheres que desafiaram, que entraram, abriram trincheiras para que a gente pudesse estar aqui hoje. E eu desempenho ainda esse papel de continuar fazendo essa abertura de portas para que meninas fortes consigam seguir esse papel, ter esses novos desafios. Em janeiro, a senhora assumiu o cargo de comandante da corporação. Como que foi? Quando a senhora entrou, há 20 anos atrás, mais ou menos, já era possível sonhar com este cargo? Como que foi? Todo oficial que se forma, ele realmente sonha com um grande comando, comandar o primeiro grupamento. São militares de grande capacidade, excelentes militares e profissionais. Então, chegar a comandá-los é um grande desafio, e era o meu sonho, e hoje estou realizando. Para chegar até aqui, não é da noite para o dia, a senhora também passou por muita coisa, atendeu muitas ocorrências. Como que era naquela época em que a senhora atendia as ocorrências? A senhora é mãe. Como que é, os desafios? Teve algum caso que mais marcou para a senhora? Sim, a gente, com os nossos treinamentos, a gente consegue chegar numa ocorrência e fazer exatamente o que é preciso com as técnicas necessárias. Mas, quando a gente para para pensar, baixa a adrenalina, a gente respira, a gente começa a dar aquele friozinho na barriga, porque existem ocorrências que nos afetam, né? No nosso coração, a gente pode pensar, poderia ser o meu filho, poderia ser um ente querido. E, realmente, isso acontece, mas, graças a Deus, até hoje, consegui desempenhar nas ocorrências o papel que me foi dado. E para a senhora, então, neste Dia da Mulher, como que a senhora define o papel da mulher na sociedade e numa corporação tão importante como essa? O papel da mulher na sociedade é acompanhar, junto com o homem, para que a gente possa fazer uma sociedade com equidade, né? Não somos mais nem menos, somos iguais, precisamos caminhar um do lado do outro para uma sociedade melhor. Esse é o papel da mulher, mostrar que somos capazes com respeito a todos. Muito obrigada por sua entrevista, parabéns pelo Dia da Mulher, né? Parabéns para você também. Muito obrigada. E nós desejamos a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres, para você que acompanha o Bora MS, está aí do outro lado da tela, nos acompanhando. Muito bem, está aí a matéria da Miriam, obrigado, viu Miriam? Parabéns aí, né, a Tenente Coronel, por estar à frente, né, do grupamento do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Mato Grosso do Sul, né, que eu falo, as mulheres cada vez mais ocupando o espaço que ela quer ocupar. E é isso, e pronto, acabou. Não tem jeito. Olha, você que está buscando o cuidado completo para seus cabelos de corpo, conheça a Naturreira, a marca que oferece soluções para homens e mulheres, da cabeça aos pés. Com uma linha diversificada e produtos desde shampoo, condicionadores, até mesmo cremes corporais e hidratantes, Naturreira tem tudo o que você precisa para se sentir e parecer o seu melhor, né? É você colocar a amostra para fora, a sua melhor versão. Descubra a qualidade e o bem-estar que a Naturreira pode proporcionar para você. Experimente agora, transforme sua rotina e cuidados profissionais. Olha o representante, Maria, é, 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 o telefone da, é, é, Maria? É, a Maria, como é que é a pronúncia do sobrenome? Do Rocio? A Maria do Rocio? Ah, tá, o telefone é 679-9604-5040. Esse aqui é o Instagram, aproveita lá. Mulherada de plantão, vai lá na Naturreira Cosméticos, tá bom? A Natália, ela está hoje, ela está acelerada. Ela está mais acelerada do que caminhão quando pega a banguela sem freio. Isso aqui está, olha, eu vou te contar. Ó, nós vamos fazer o sorteio então desse kit aqui. Pode mostrar para quem está em casa esse super kit bonito, maravilhoso. Olha que coisa boa, vários produtos aí para você deixar o seu cabelo, o seu creme, sua pele, seu rosto, seu corpo, o pé, o dedão do pé, a unha, tudo bonitinho, tá bom? Vamos fazer o sorteio então, vou escolher um nome aqui. A Nat falou que não dá tempo da gente ligar, mas deixa eu escolher um nome aqui, peraí, rapidão. Vamos lá, vamos lá. Sorteando para você, 3, 2, 1, vou fazer aqui, ó, para não falar que tem chucho aqui no programa, tá? Aqui não tem chucho não, aqui a gente faz assim, ó, rodando, 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 parou. Aqui. Deixa eu ver. E ela não mandou dizendo que queria participar do sorteio, então não valeu. Vamos para o próximo. Ela mandou uma reclamação. Pum, parou. Aqui, ó, Bruno, quero ganhar um presente. Aparecido Marcos Madureiro, Vila Popular, presente para minha mãe. Pronto, já ganhou, deixa eu mandar um áudio aqui. Ô, Aparecido, muito bom dia, nós estamos ao vivo aqui no Bora MS, você acaba de ganhar uma cesta de produtos aqui, tá? Da Naturher, você vai mandar de presente para a sua mamãe, beleza? Manda mensagem para a gente, a nossa produção fala com você. Aqui, filho, aqui não tem esse negócio de ficar inventando moda. Ah, não, vamos lá, passar, mas não tem demora aqui, não. Aqui a gente resolve o treino pé do Eito, pronto. Resolvido o problema, resolvido o problema. O que é para eu fazer agora, Nath? Hã? Break? Vai para o intervalo assim? É mesmo? O James espera a mão um pouquinho? Mostra o James aqui, que ele vai esperar um pouquinho. Meio de três, o James vai esperar, porque daqui a pouco ele tem um recado especial para você. Aguenta aí, que eu volto já, já. As semifinais do Campeonato Carioca estão definidas. O Flamengo é campeão da Taça Guanabara. E tem Flá-Flu logo de cara. Agora chegou a hora de ganhar. Neste sábado, oito e meia da noite, Fluminense e Flamengo. E no domingo, às treze e quarenta e cinco da tarde, a bola rola para Sampaio Correia e Botafogo. Gol! Campeonato Carioca é na Band. Polpas e frutas congeladas, cem por cento naturais. Açaí, saúde, começa com S. SJN Polpas. Só que tem promoção toda semana. Confira no Insta, arroba SJN Polpas. Variedade, qualidade e quantidade em um único lugar. Você encontra na JV, grande estoque das melhores marcas para construção, irrigação, saneamento e indústria. Ambiente climatizado, atendimento técnico especializado, fácil estacionamento e entrega sem custo. Super promoção em todos os setores da loja com até setenta por cento de desconto. Louças de metais, pisos e revestimentos de alto padrão das melhores marcas do mercado. Com mais de duzentos mil metros quadrados à pronta entrega. JV, tubos e acabamentos. Saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. Na estreia da temporada, o piloto holandês começou com tudo. Max Vestap do Capricho. Do Capricho vence a primeira do ano. A eleição da Fórmula 1 continua no Oriente Médio com o grande prêmio da Arábia Saudita. Neste sábado, uma em meia da tarde, no circuito de rio é mais rápido do mundo. Fórmula 1 é na Band. Ai, ai, ó, começou, 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 bora na rua de hoje. E eu já dançando aqui, ó, ó, vai lá, ó, vai, 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 vai no cavalinho, vai, vai, vai. Eu vou gravar aí já até, ó, olha, que loucura isso, cara. Fica na sua, eu não te chamei pra conversa de hoje, trometida. Ih, rapaz. Você sabe que eu não posso ir em um lugar com comida que eu já fico apaixonado por comida, bota a touca na cabeça, né? E a minha amiga Zezé do Acarajé tá aqui. Pensa num cara, Acarajé, bom. Você veio no lugar certo, Bruno, ó. Olha que delícia, meu Deus. Maravilhoso hoje. Zezé, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar mais um pouquinho e aí no final da gravação eu volto aqui pra comer o Acarajé. Pode botar. Combinado? Vou botar. Vou fazer um Acarajé caprichado pra você. É mesmo, é? Esqueci que eu ia falar. Ó, deu. Pagou do cérebro. Três, um gravando. Olha, continuando aqui na Feira da Orla, eu tô aqui com o? Caio. Caio, o Caio me abordou aqui e falou, ó, vamos comprar, posso te vender um produto? O que que é isso aqui? Mano, é bala baiana, caramelizada, recheada com leite condensado e coco. Quem que faz? Minha avó. Sua avó? Qual que é o nome da avó? Valdenice. Dona Valdenice, dona Valdenice, um abraço pra senhora aí, ó. Vou provar então essa bala aqui, a Nath, que é ela que vai pagar. Ela que é a diretora do programa e ela ganha bem, sabe? Então vamos lá, vamos ver. É top, não adianta. É igual que faz, né? O produto de avó é com amor e carinho, então. É boa. É muito boa essa bala, de verdade, é muito boa. Excedeu o limite do Pix. Ah, mas também, cara, o banco coloca 50 mil diários. É mentira! O que que foi que vocês estavam rindo? De você, Nath. Mas de mim? Por que de mim? Mas você tava comendo papel ali da bala. Tava tão boa aquela bala. Ah, mas o pão de mel e o pudim também é maravilhoso. Nice. Você vende? Pudim. E você é pão de mel? Pão de mel. Vamos vender bastante, né? Vamos. E aí vamos dividir aí o couro. Não, não. Aí dividir não vai dar, né? Ah, elogiou, falou bem e nada de, né? 10% não tem como isso. Não vai dar, não tem. Vamos dar o fora daqui. Pra você que quer pegar no salame... Que deselegante. E cortar o salame e comer o salame, tem que comer o melhor salame que é do teco. E é pão mesmo esse salame? Olha, vamos fazer a degustação aí. Aqui é assim, o cliente tem direito à degustação. Tem, sem dúvida. Você que faz o salame? Sim, sou o produtor. Mas dá muito trabalho? Ah, sempre tem, né? Ó, vamos provar? Agora, hein? Faz favor. Vamos ver. Não deu pra sentir o gosto, eu vou comer outro pedaço. Um outro pra vocês, pode ficar tranquilo. Ô, teco, bom, hein? É, muito bom. E quanto que você vende cada salame desse? Aí é 25 reais a unidade. Depois de comer um salaminho, nada melhor do que uma? Farofa artesanal feita em Campo Grande mesmo, gente. Quais sabores que você tem? Hoje nós temos bacon, bacon com banana, tem lemon pepper, carne seca, tem ervas finas, tem bacon, pimenta suave e apimentada. Você tá fazendo muita propaganda. É bom ou não? É bom. É bom. Ó, ó. Boa, hein? E aqui tem família passeando por aqui também. Você é o? Eric. Eric é de Campo Grande? Sim, nasceu do Campo Grande. Sul-Mato Grossense nato? Nato, raiz. Mas me diga uma coisa, esse pessoal aqui vem importado, não vem, não? Vem importado. Tá falando da elite. Você é a? Tassila. Tassila. E você é o? Bernardo. Bernardo. Olha que sotaque gostoso. E você é o? Antônio. Antônio. O que você veio fazer aqui hoje, Antônio? Passear. Passear? E você vai comprar alguma coisa hoje? Sim. O que você quer comprar hoje aqui? Alguma comidinha, um brinquedinho. Que lindo, cara! Oh, meu Deus do céu! Mas já comprou ou não? Não. Quem que vai pagar isso aí? Mamã. Mamã. E o que que te trouxe pra cá? Meu marido veio trabalhar e nós viemos juntos. Ah, então você tava morando lá? Sim, tava morando no Maranhão. E morou quanto tempo lá? Cinco anos. Cinco anos. Aí falou, não, peraí que tem uma terrinha boa. Vou voltar lá pra minha cidade, pro meu estado. E mais você já conhecia aqui? Não, é minha primeira vez. Primeira vez? Primeira vez aqui nessa praça. Que coisa boa! E tá gostando do Campo Grande? Estamos encantados. Estamos encantados do Campo Grande. Tá sendo bem receptivo. Muita opção de entretenimento, de lazer. Pra as crianças, tá sendo um mundo pra eles conhecerem. O que que foi que você tá feliz aí, cara? Tô feliz porque eu tô comendo pastel. Tá comendo pastel. E qual que é o seu nome? Lucas. Lucas, quantos anos você tem? Nove. Nove anos. Quem que vai pagar esse pastel hoje, Lucas? Que, ó. É mesmo? Será que ele vai pagar? Vai. E vou aproveitar e já pedir pra pagar o meu, então. Isso é um absurdo! Pode ser? Qual que é o teu nome, meu querido? Robson. Robson. Robson tá aqui com a família. Você é? Andréia. Andréia. Olha, vocês pediram o sobar. O sobar. Gosta do sobar? Sobar. A gente vai experimentar a primeira vez aqui. Primeira vez? É verdade. Mas não é possível. Vocês são daqui de Campo Grande? Não. Mas a gente tá vindo morar aqui em Campo Grande, mas é a primeira vez que a gente vai comer o sobar. Mais uma família que a gente encontra vindo morar em Campo Grande. De onde vocês são? São Paulo. São Paulo. Eu quero ver a reação dele, hein? Será que vai dar bom essa prova de sobar? Eu não sei não, hein? Vamos ver, vamos ver. E, ó. Ele disse que já ouviu falar bem do sobar. Agora, se ele vai gostar do sobar, é um outro negócio. Tá provado. O que o senhor falou na hora que eu passei aqui? Que eu assisto muito o seu programa todos os dias. O senhor assiste? De 11 horas até meia-dia e 15. Mas não é que ele sabe mesmo, Rafa? Qual que é o nome do programa? Bora MS. Qual que é o meu nome? Meu Deus do céu. Ai, não. O importante é que o senhor assiste. Não tem problema. O senhor pode me chamar de Bruno. Bruno. Isso, me chama de Bruno que tá certo. Tá aposentado. Tá aposentado. E coisa boa. O senhor aposentou, qual que era a sua profissão? Eu fui advogado, mas fui juiz. Foi juiz também? Vixe, deixa eu cuidar o que eu falo, então. É verdade. Já que o senhor é juiz, o senhor entende da lei. Hoje eu fui trabalhar e não tinha água lá no estúdio pra mim. E ela falou que se eu quisesse, chegasse mais cedo e fosse buscar. E eu fico uma hora e 15 falando. Eu tenho direito a essa água, não é? Tenho direito, claro. E água gelada, hein? Ele tem toda a razão. Eu falei que uma hora eu ia encontrar alguém pra me orientar. Dá pra mover uma ação contra ela? Ó, claro que dá. Claro? Eu tô falando com o advogado de juiz, filha. Sem tempo, irmão. Ô, Meike, você sabe que tem muito marido que é chamado de marido samambaia? É, não sabia, não. Você sabe por quê? Não. Porque dorme na varanda. Porque a mulher chega brava com ele. Lá em casa não tem desse, não. Não tem, só a planta mesmo. Só a planta mesmo. Meike, quanto tempo que você trabalha vendendo plantas? Tem sete anos. Qual é a planta que você mais vende? Olha, geralmente a gente vende muita folhagem, mais folhagens. Mas vende um pouco de tudo, porque eu tenho várias espécies, né? A gente vende rosas, suculentas, cactos. Falam que plantar, colocar um vaso de pimenta dentro de casa é bom pra tirar mal-olhado também, é verdade? Olha, conforme a crença, mas é verdade. É arruda, diz que é muito bom ter. É, então peraí, isso aqui é pra tirar mal-olhado e inveja, né? É, essa, essa. Isso aqui eu vou andar com uma dessa na cabeça, porque o que tem de gente invejosa, olha, você não tem noção. Ah, é verdade. Vai ajudar, né? Vai. Se eu se duvidar, eu vou passar uma pimenta dessa aqui todo dia, né, no braço, na perna, pra ver se dá uma melhorada. Viu, seus invejosos? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Você já ouviu falar de tear? Sim ou não? Ó, a Nauva tá aqui fazendo. É um trabalho artesanal, manual, feito com lã, tá certo? Não, esse é... Não? Esse é... Ah, errei, meu Deus do céu, achei que tava certo. Uh, uh... Ah, esse é com barbante. Eu tô errado, mas nem tanto, tá vendo? Mas tem com lã, esse é com barbante. Esse é com barbante, isso aqui é jogo de cozinha, né? Jogo de cozinha? É. E como é que funciona o processo aqui? Eu tô vendo que você passa barbante pra lá, barbante pra cá, puxa isso aqui, explica pra gente como é que é o processo. Eu passo o barbante, é montado todo o urdume, é chamado de urdume aqui. Aham. E essa parte da tecelagem aqui é a trama, né, onde eu passo a trama aqui. Aí você passa, então, pro lado de lá, passa o fio aqui, entre, entre, se vão dessas... Na cala, isso é chamada de cala. Chama de cala. Entendi. Aí aqui é batido. Aham. Aqui eu tô fazendo a trama. Entendi. Aí quando finaliza a gente faz a amarração e tá pronta a peça do tapete. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Eu falei pra você que eu ia encerrar a minha gravação hoje aqui com a Zezé do Acarajé. Eu quero saber que dia que você vai lá no estúdio. Olha, tô a seu convite. A minha é o nosso convite. Amanhã, tô lá. Então tá bom, nós vamos providenciar, porque eu quero você ensinando a fazer o Acarajé ao vivo lá na TV. Pode mandar. Tá pronto o meu, Zezé? Ó, caprichado, hein? Botei caruru, vatapá, salada, pimenta. Boca que come pimenta. Beijo é gostoso. Beijo é gostoso. Zezé, obrigado. Você sempre me recebe muito bem. Venha sempre. Porta Zabest pra você, pra vocês todos. Venham. O Acar é aqui. É pra você segurar. Obrigado. Eu estou cercado de idiotas. Vamos comer? Peraí, deixa eu pegar um pedacinho primeiro de cá. Camarão. Bom, hein? Camarão tá bom. Agora, chegou a hora de dar a mordida pra ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não posso falar de boca cheia. Um beijo pra você. Fica com Deus. Até o próximo. Bora na rua. Nosso telefone tá aqui na tela pra você. Quer que vá no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Nós vamos juntos. Minha boca tá suja. Tchau. Fui. Ah, ah. E coisa boa, que maravilha. Um abraço, pessoal, todo mundo que vai lá na hora, sempre aproveitar. Ó, vou fazer o sorteio aqui, ó, da Ótica Premier, tá? Um voucher de 200 reais. Bora correr contra o tempo, meu querido. Ótica Premier, a sua visão em primeiro lugar, tá? São duas unidades pra você comprar e aproveitar, ó. Ótica Premier tem na Avenida Manuel da Costa Lima, 1540. E também na Rio Grande do Sul, 1136 do Centro. Telefone aqui no Instagram, pronto. Ótica Premier, segue lá você também e aproveite, ó. Quem vai levar o voucher de 200 reais da Ótica Premier, final do telefone 9322, é a Cristiane do bairro Alto da Boa Vista. Valeu, Cristiane. Parabéns, nossa equipe vai entrar em contato com você pra você ganhar o seu voucher, tá? Agora, quem chega comigo aqui é o meu amigo James. Inclusive, ele nunca vem de mãos abanando, né, James? Como é que você tá, meu querido? Tudo bom, Bruno? Tudo jóia? Olha, o Boticário você já sabe, já conhece, sabe das qualidades, né? Sabe que o Boticário sempre tem as melhores opções de presente para o Dia da Mulher, né? Fala um pouquinho do Boticário aí, que daqui a pouco a gente já faz o sorteio. Pessoal, primeiramente, mandar aí um feliz dia da mulher pra todas as mulheres, né? E dizer pra vocês que o Boticário tem oportunidade pra vocês, mulheres independentes, empoderadas, que querem fazer uma renda extra ou que querem também ser independente financeiramente. Ó, vou deixar meu WhatsApp aí, o DDD67993503985. Manda um WhatsApp pro James, tô dando presentes aí pras mulheres que fizeram o cadastro hoje. Fazemos análise de crédito aí, Brunão, até pras mulheres que estão com o nome negativado pra que elas comecem a pegar os produtinhos queridos, o mais vendido do Brasil, os mais queridinhos e comece aí a fazer uma renda extra, Brunão. Que coisa boa, Fálio, que equipe, ô, Boticário, você também, e garanta, já vai ganhar um dinheirinho extra, tá? 993503985. James, vamos fazer um sorteio? Vamos. Vamos fazer um sorteio. Eu preparei aqui, ó, tem Lili, tem Egeu, tem Medicense, Nativa Spa, gente. Show de banho, olha, tem um kit completo pra mulher sair daqui impecável, Brunão. Ó, quem vai ganhar esse presente, James? É a Ilza Queiroz, final do telefone 9769. Ilza Queiroz, parabéns, Ilza! Ó, aproveita esse super produto aqui do O Boticário, tá? Seja um revendedor, uma revendedora exclusiva, O Boticário, você também. 993503985, aproveite, parabéns a todas as mulheres. James, obrigado. Muito obrigado, hein? Sucesso, Deus te abençoe, parabéns, você também está arrebentando a boca do balão, hein? Ah, é! É, esse daqui, pensa num caba que vende produto do Boticário, o caba que mais vende, conversa com a mulherada toda. Beijo no seu coração, fique com Deus, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Os donos da bola vêm chegando pra você. Um grande abraço. Júnior Dario já tá pronto, vai bater o balão com as informações do esporte. Tchau, 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 tchau. Feliz Dia Internacional da Mulher. Bora MS, oferecimento, Ótica Premier. Sua visão em primeiro lugar, Piratininga e Jardim dos Estados. E o Wizards, Chacra Cachoeira, 3341-0494. E o Wizards, Chacra Cachoeira, 3341-0494.